Eu gosto de você E gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o teu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança, a gente fica Na nossa, na minha infância Teus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Os teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Eu sigo e nunca me sinto só 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 Obrigado.